A Avenida Frei Manuel Procópio em Imperatriz Maranhão Essa aqui que foi a primeira rua da cidade, praticamente a rua que deu origem na cidade de Imperatriz Hoje, 19 de novembro de 2018, véspera de feriado A Avenida Frei Igreja Assembleia de Deus A Avenida Frei Praça da Meteorologia, Meteorologia, Hospital da Unimed, local de fundação da cidade Aqui, Avenida Santa Teresa Finalizando o vídeo